Oi pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer mais um unboxing Eu vou começar Vou começar com a caixinha dos intrínsecos Que eu recebi Eu já sei tudo que tem dentro Porque eu amo pegar spoiler das caixas E eu decidi que eu não vou mais pegar Porque depois não tem graça, né? Quando a gente abre, a gente já sabe a cor que tem A gente já sabe tudo Então eu decidi que eu não vou mais fazer isso Pra eu ter a surpresa, né? De abrir aqui com vocês nos vídeos Então eu prometo que eu vou parar de caçar spoiler, tá gente? Pior que eu fiz isso nas duas caixas Na do Clube Scoob E na do Intrínsecos E na do Clube Scoob foi bem difícil achar, inclusive Eu me superei no FBI dessa vez Então tá aqui Aqui não tem mais nada Então vamos lá A Metade Perdida A Metade Perdida Bridge Band Olha, essa daqui vai ser a capa original do livro Quando ele for lançado Então sempre vem um cartão postal, como sempre Esse daqui é o brinde Vou deixar os brindes pra depois Pro final Veio esse livro aqui Da Nath Finanças Orçamento sem falhas Que eu tô precisando muito Por sinal, porque eu ando gastando Como se... Assim, eu penso que eu ganho 5 mil por mês, né? O meu cérebro acha que eu ganho 5 mil por mês Mas o meu bolso tem certeza que não Então, esse daqui O livro da Nath Finanças E eu vi bastante gente indicando ele Porque Ela indica, assim, como gente como a gente, sabe? Não como Gente que já começa com bastante dinheiro Então ela faz você investir com pouco Então Eu pretendo ler E sem contar que ele é bem curtinho Ele tem 125 páginas Então é coisa assim Que em uma horinha você já mata ele O livro do mês que eles enviaram É na cor amarela Eu não tinha ainda nenhum dessa cor É um amarelo bem clarinho Olha A folha de guarda dele é bem bonita Ela é bem colorida Porque essa, na real É a temática, né? Do livro Que fala sobre o colorismo E ele também não é Um livro muito... Muito grande Ele tem 332 páginas A diagramação da intrínseca Como sempre, ótima Veio também Esse marcador E a revistinha de sempre Que como eu sempre digo Eu acho que ninguém lê Meu Deus do céu Tudo sob controle, senhor Tudo sob controle Depois de brinde De brinde veio Do livro A metade perdida Veio um imã de geladeira Mas que ele é quebra-cabeça Olha Fiquei até com dó de desmontar agora Pra mostrar pra vocês Agora eu vou colocar um takezinho Pra vocês De como ele fica Música O que ele fica E veio também um bilhetinho aqui Da equipe Intrínsecos Gente, dá até dó Eu nem jogo fora esses bilhetinhos Porque é sempre muito fofinho o carinho que eles tem com a gente O brinde do livro Nath Finanças Vamos ver qual foi Saia do vermelho E aprenda a poupar com pouco dinheiro Aqui são vários colantes Tem vários colantezinhos Olha, isso daqui são todos colantes Aqui são vários bloquinhos Para a gente se organizar financeiramente Então o que você quer muito Você coloca aqui na sua lista de desejos E aí você coloca o valor Quanto custa Aqui você coloca os seus gastos semanais Nesse bloquinho do meio E nesse daqui você coloca a sua meta Quanto você deseja guardar E em cada bloquinho vem várias folhas Vou pegar uma aqui para mostrar para vocês Olha Vem várias folhas em cada bloquinho Então eles mandaram justamente Para a gente poder seguir A risca As dicas do livro Achei bem legal A premissa disso Para a gente poder Ter essa responsabilidade Muito obrigada Muito obrigada, Intrínseca Agora A caixinha do Clube Scooby Que eu estava muito empolgada Porque quando eu Vi o spoiler Do livro Eu quase morri Porque é um livro que eu Sempre Ensaiei para comprar Porém eu nunca fui e comprei E ainda bem que eu não comprei Porque agora ele veio E ele veio numa edição Muito linda Mesmo gente Eu nunca tinha visto Essa edição Eu já tinha visto em várias Muitas mesmo Porém essa edição Sério Está muito linda É a caixinha Tema controle O grande irmão Está te observando Olha Então vem O cartão postal Também Não cartão postal Esse guia Para você Saber Qual é o tema E atrás Ele tem spoiler De todos os itens Que tem na caixa Eu já tomo spoiler Pelo Instagram Mesmo Porque eu adoro Saber tudo que vem Antes Mas Eu não gosto De olhar assim Eu gosto De ir vendo as coisas Sozinhas E eu mesmo Descobrir o que cada uma faz Qual é a função De cada item Então eu não olho Aqui atrás Eu só vejo Qual é o tema Assim a arte Que fizeram esse mês Que foi a do olho De observar Nossa Está bem pesado Olha E esse Aqui dentro Não tem mais nada Meu Deus Ai meu Deus A minha fitinha É meio colorida Nossa Eu surto No meio do vídeo Porque várias Eu tinha visto Que tinha vindo dourada E eu não tinha gostado Ainda bem que a minha Vem colorida Amigos Então vamos lá Veio o bóton De sempre Olha Então veio o bóton A fita adesiva Decorativa Vem três Veio uma Com umas estampinhas Tipo de retângulo Umas outras Assim meio de bolinha E uma de florzinha E uma de florzinha Não sei se vocês Conseguem ver Veio Porta copos Radioativos Esse daqui Está mais fácil de abrir Eles são de madeira Gente Nossa Parecia plástico Vendo assim No Instagram Mas eles são de madeira Olha Esses são bem úteis Para usar em casa Veio também Este porta objetos Também de madeira E ele é personalizado Com aquelas Claquetes De cinema Deixa eu abrir Deixa eu abrir aqui Ai meu Deus Ui Ai achei que a claquete Mexia Ui meu Deus Nossa gente Está caindo tudo aqui Senhor Vamos ver O que é isso Provavelmente o manual Porque esse negócio Está esquisito Sim O manual Então Vou deixar Um takezinho agora Montando O porta objetos Para vocês verem Como ele fica Vamos para os livros Vieram dois livros Veio Projeto Gemini É assim? Será? Projeto Gemini? Eu estou vendo aqui Que ele é com Will Smith Eu não sei Provavelmente ele tem filme Porque isso daqui Parece capa de filme Projeto Gemini O nome do livro Olha É esse daqui A história contada No filme do vencedor Do Oscar Ang Lee As aventuras de Pi O segredo de Brooke Beck Montaigne E estrelado por Will Smith Então olha É esse Ele é capa dura Folha de guarda Azul Normal A diagramação Ótima Eu adoro também A diagramação Do clube Scooby E ele também Não tem muitas páginas Tá? Ele tem 269 páginas Tá? Ele é bem curtinho Também E agora gente O livro que eu falei Para vocês Que quando eu vi Eu sortei Porque Era o livro Que eu estava namorando E que está Numa edição Muito linda Que é 1984 Do George Orwell Não Essa daqui Tá de respeito Olha isso Gente Se não está Perfeita Essa edição Não Sério Tá muito Linda Tá muito Linda Mesmo Quando eu vi Ela Eu achei que fosse De uma caixinha avulsa Que já tivesse sido Algum mês Que eu não tivesse Ainda começado a assinar Mas eu estava totalmente Perdida nas datas Das caixas Porque ainda tinha Roma E depois entrou passado Aí eu entrei em contato Com eles E falaram Não É a da caixinha Que vai chegar agora Ainda Eu pensei Meu Deus do céu Esse livro vai vir Para mim E aí Eu não parava De olhar no correio Quando que ia vir Esse livro Gente Porque ele está Muito lindo Eu não vejo A hora de ler ele O corte Também Veio colorido Combinando Com as cores Olha a folha De guarda Meu Deus do céu Esse livro Está muito lindo Olha isso Sério Gente Sério Ele não tem Fitinha Para marcar Olha a diagramação E ele tem Vamos ver quantas páginas Ele tem 319 páginas Tá gente Ele também não é Assim um livro Muito grande 319 Aí está Um Um numerozinho Ok Olha Então esse daqui E aí Por fim Veio um Marcadorzinho Com organização E tempo Acha-se o segredo De fazer tudo E bem feito Pitágoras Esse daqui Então Esses aqui São os novos livros Eu espero que vocês Tenham gostado Desse unboxing Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreve no canal Me siga no instagram Arroba Lavina Ferrarese Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau